Bem-vindos a mais uma oração onde hoje nós dirigimos ao Pai com o coração cheio de amor e de gratidão. Querido Deus, Criador de todas as coisas, hoje com o coração transbordando de gratidão me dirijo a Ti. Reconheço com humildade as bênçãos abundantes que me cercam diariamente. Agradeço por cada pequena dádiva que recebo, sabendo que todas elas vêm de Ti, fonte infinita de amor e de bondade. Agradeço pela dádiva preciosa da saúde que me permite viver minha vida com vitalidade e vigor. Invoca o Senhor para que a sabedoria divina guie as minhas escolhas para manter e cuidar desse presente tão valioso. Expresso minha gratidão pelo lar que me abriga, onde encontro meu refúgio de amor e segurança. Peço que a Tua presença esteja sempre presente, enchendo de harmonia, paz e alegria. Obrigado pela minha família, pelos laços de amor que nos unem. Peço que fortaleça esses laços a cada dia, tornando-me um instrumento de apoio e encorajamento para aqueles que amam. Agradeço pelo meu trabalho, pelo sustento que Ele me proporciona e pelas oportunidades de crescimento que me concede. Rogo a Ti para que meus esforços se alinhem com Teus propósitos e que eu encontre significado e propósito nesta jornada profissional. Agradeço pelo alimento que sustenta meu corpo e pela água que me sacia a sede. Reconheço a importância dessas coisas simples, muitas vezes tomada como naturais e que, na verdade, nem todas as pessoas têm acesso e peço discernimento para não subestimar a pressurisidade de cada uma delas. Peço a Deus que encha meu coração de amor e compaixão para com o próximo, que eu possa estender a mão em ajuda aos necessitados e que eu possa ser uma fonte de consolo para os aflitos e um mensageiro de esperança para os desanimados. Que cada respiração seja uma expressão de gratidão e que eu possa viver de maneira que honre e glorifique o Teu nome. Capacita-me para ser luz no mundo, espalhando o amor que Tu me ofereces abundantemente. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu oro. Amém. Amém.